Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar Ora tira, tira o jogo Nosso amor tá indo água abaixo Deixa virar relógio Moral apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Dos seus carinhos não me faz dormir Nem soa quando a gente faz amor Você só quer tomar banho sozinha Na hora do jamar me diz que já comeu Não vê novela e brilho do som Diz que não tem nada bom Sete sóis doelhos Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas luz incomodada é que se curte Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo E vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Pare de uma vez desse delírio Talvez você precise usar comigo Por isso eu quero muito e eu te amo